Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 942 por 30. Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Nessa divisão, 942 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 30 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 30 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, como 9 é menor que 30, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 94, ele é maior do que 30, eu já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 30 dá pertinho de 94 sem passar? Veja que 4 vezes 30 é 120 que passa, o número procurado para começar é o 3. 3 vezes 30 é apenas 90. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 30 é 90, eu escrevo aqui, e faço uma subtração muito fácil, porque 94 menos 90 é apenas 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 2 aqui, formou-se agora 42 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 30 dá pertinho de 42 sem passar? 2 vezes 30 dá 60 que passa, então o número procurado agora é o 1. Uma vez 30 é apenas 30. Escrevo 1 no quociente, uma vez 30 é 30, eu escrevo aqui e faço uma subtração. 42 menos 30 é igual a 12. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível aqui para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 31 e o resto é 12. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 942 livros igualmente entre 30 escolas, cada escola recebe 31 livros e há uma sobra de 12 livros. 12 livros não podem ser divididos igualmente entre 30 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto é sempre menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 12. Como o resto foi diferente de zero, dizemos que 942 não é divisível por 30. Ou de forma equivalente, podemos dizer que 942 não é um múltiplo de 30. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se agora 120, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 30 dá pertinho de 120 sem passar? Professor, pode dar igual a 120? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 4. Beleza, 4 vezes 30 é 120, eu escrevo aqui. E faço uma subtração muito fácil, porque um número menos ele mesmo é sempre igual a zero. Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 942 por 30 é 31,4. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 942 reais igualmente entre 30 pessoas, cada uma delas recebe 31 reais e 40 centavos, porque a gente pode escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, essa divisão e deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! E aí